Senhor, Tu que és o Pai de todos nós, peço que abençoe aquele homem que enviaste para desempenhar o papel de meu Pai aqui na terra. Através dele pude ver várias vezes Tua face paterna, Teu amor e compaixão. Peço a Ti, Senhor, multiplicar Seus dias em nosso meio para que eu possa sentir Sua bendita presença nos momentos felizes e difíceis da vida. Senhor, acompanha meu Pai em todo riso e em toda lágrima, nos momentos do trabalho, do lazer e da oração, durante o dia, durante a noite e no sono tranquilo. Permita que Ele experimente Seu amor divino. Meu bom Senhor, eu peço que Tua bênção se faça presente na vida do meu Pai. Hoje é tudo sempre. Assim, quando eu estiver ao lado deste Teu emissário, sentirei Tua presença e imensa misericórdia. Amém. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais.